Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Foi no baile de favela que eu trombei ela Que menina elegante e ainda era donzela Me encantei no teu olhar, teu jeitinho de falar Não consegui controlar e comecei a beijar Ela se encantou em mim e eu me encantei nela Ela me pisgou no olhar e eu pisguei no olhar dela Que menina elegante, meu jeitinho de andar Ela jogava em mim e eu não podia me controlar Então tive que falar, tive que falar, tive que falar Ela me olhou, eu olhei pra ela Ela me pisgou e eu pisguei ela Que menina boa, gostosa demais Olha o que ela faz Por cima do pai Foi no baile de favela que eu trombei ela Que menina elegante e ainda era donzela Me encantei no teu olhar, teu jeitinho de falar Não consegui controlar e comecei a beijar Ela se encantou em mim e eu me encantei nela Ela me pisgou no olhar e eu pisguei no olhar dela Que menina elegante, teu jeitinho de andar Ela jogava em mim e eu não podia me controlar Então tive que falar, tive que falar Ela me olhou, eu olhei pra ela Ela me pisgou e eu pisguei ela Que menina boa, gostosa demais Olha o que ela faz, por cima do pai DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Foi no baile de favela que eu trombei ela Que menina elegante e ainda era donzela Me encantei no teu olhar Tchau Tchau